Olá pessoal, estou de volta com um novo vídeo Personagem Silvestre. Vamos para a nossa lista de materiais? Vamos começar o nosso vídeo de hoje abrindo bem a nossa massa. Se você não sabe como cortar a cabeça do fungo pó e do isopor, eu vou deixar aqui em cima no card como você deve fazer. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Deixe o seu like, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e não esqueça de deixar os seus comentários. E ativar também o sininho das notificações. Vamos colocar os olhinhos, vamos cortar a massa ao meio e vamos encaixar nos olhinhos. Vamos pegar uma bolinha, vamos marcar nos dois lados, vamos virar e vamos encaixar em cima do olhinho. Vamos pegar uma bolinha e vamos rolar na mão. Vamos achatar um pouco. E com a tesoura, nós vamos dar alguns cortes e vamos fazer a mesma coisa do outro lado também. Deste jeito. Vamos encaixar no roxinho, vamos pegar o marcador e vamos marcar a boca. Vamos fazer o cantinho da boca com agulha de crochê. Vamos pegar uma massinha, uma bolinha, vamos marcar ao meio, vamos virar e vamos encaixar no rostinho também. Vamos pegar uma bolinha para fazer o nariz e vamos fazer as marcações com o palito de dente. Vamos pegar uma bolinha, vamos marcar e achatar e fazer no formato de uma coxinha achatada mesmo. Vamos marcar com o pincel, vamos encaixar a parte de dentro, vamos colocar sobre a cabeça, vamos colocar o detalhe da orelha, vamos colocar o cabelo. Vamos pegar uma bolinha e vamos afinar na pontinha e fazer uma coxinha alongada. Vamos colocar a parte da mancha do corpo, vamos colocar o detalhe da perninha, do outro lado também. Vamos pegar nesse momento uma coxinha alongada, vamos fazer umas três coxinhas e vamos unir uma a outra. Vamos colocar a unha e está pronta a nossa patinha. Vamos encaixar no corpinho, vamos pegar uma bolinha, vamos rolar para fazer o nosso braço. Vamos pegar outra bolinha, vamos achatar e nesse momento nós vamos começar a fazer a mãozinha. Vamos dar um corte em V, vamos acertar, vamos dar mais um, mais dois cortes e está prontinha a nossa mãozinha. Vamos colocar o palito, vamos encaixar o bracinho. Vamos pegar um palito e vamos puxar a massa toda para cima, desta forma. Vamos encaixar o bracinho no corpo. Vamos pegar agora um rolinho de massa, mais um pouquinho de massa branca e vamos puxar essa massa para cima. E está pronto o rabinho. Vamos encaixar a cabeça e está prontinho. Obrigada por assistir esse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.